O Conselho Federal da OAB promoveu uma consulta pública com advogados de todo o país para saber o que eles pensam sobre o processo eletrônico. O resultado da consulta vai subsidiar o Conselho Nacional de Justiça na elaboração de resoluções que o órgão irá editar para regulamentar o processo judicial eletrônico nos tribunais brasileiros. Os advogados brasileiros puderam opinar sobre a posição do Conselho Nacional de Justiça em regulamentar o processo eletrônico. A opinião da advocacia é fundamental para que a ordem se manifeste. O assunto é objeto de uma consulta pública do CNJ e a posição da ordem vai servir de base para a decisão do Conselho. O processo eletrônico tem no advogado o seu maior usuário. O advogado é que vai fazer a utilização desse processo eletrônico para defender os interesses dos seus clientes. E é muito importante que nós ouçamos aqueles que serão os destinatários do processo eletrônico, aqueles que serão os grandes usuários do processo eletrônico. Nós levamos as demandas da sociedade, dos nossos clientes, à justiça e somos, portanto, um ator importante nesse processo. Quantitativamente, qualitativamente, a advocacia tem capacidade de enfrentar esse desafio, essa mudança de paradigmas que a gente está vivendo, saindo do processo físico para o processo virtual, mas, para fazer isso, ela precisa ter, assim, a questão de devolução de prazos tem que estar bem definida, a questão de falhas gerais de sistema, se vai ou não vai devolver o prazo, enfim. Tem que haver regras bastante claras e seguras que não impeçam o acesso à justiça. Atualmente, o processo judicial eletrônico está presente em 30 dos 92 tribunais do Poder Judiciário brasileiro. A tendência é que esse processo virtual cresça, mas, para isso, é preciso infraestrutura de telecomunicações. Só que muitas regiões do país ainda não estão preparadas para a mudança. A ordem apoia a implantação do processo eletrônico, mas está preocupada com a velocidade de implantação. Há localidades em que a internet ainda é muito precária ou que não possuem provedores de acesso à internet. O Brasil é muito desigual, né? Então, isso tem que ser levado em consideração agora, neste momento em que se fala em obrigatoriedade do uso de sistemas de processo eletrônico. Além disso, a gente acha que a normatização atual, ela tem omissões, ela tem falhas. As experiências de implantação de processo eletrônico já nos indicam isso. O presidente da Comissão Especial de Informática e Estatística da OAB dá exemplos do que já aconteceu em locais sem preparo para receber o processo eletrônico. Já aconteceu, por exemplo, uma quebra de um cabo de fibra ótica causado por uma queimada que deixou dois estados sem internet por mais de 24 horas. Nas regras atuais, por exemplo, isso não devolveria o prazo aos advogados. Já aconteceu, por exemplo, um incêndio numa estação de trânsito de dados no Nordeste que deixou muito precária a circulação de dados de telemática no Nordeste. Hoje, nas regras atuais, isso não devolveria o prazo. Esse nós consideramos que é o ponto mais sensível da regulação. O presidente nacional da Ordem, Ofir Cavalcante, reitera que a deficiência no sistema compromete o acesso do cidadão à justiça. Esse é um dos grandes problemas que temos em nosso país. A infraestrutura telefônica ainda é muito deficitária. Temos visto reclamações aí na Anatel com suspensão de empresas por conta dessa má rede que temos no Brasil. E isso precisa ser resolvido, porque tem uma relação direta com o processo eletrônico. Imagine se o advogado não tem um protocolo para peticionar. Ele vai ter só o processo eletrônico. E se está falhando no estado dele por uma questão de infraestrutura, ele deixa de cumprir o seu prazo, deixa de defender o cidadão. Isso é um prejuízo para a cidadania em nosso país. O processo eletrônico, a virtualização do processo, ela é boa, ela é importante que exista. Mas ela não pode excluir o cidadão da justiça. E é nesse sentido que a Ordem vai ter que trabalhar cada vez mais, exigindo que o poder central do nosso país exija das empresas de telefone essa infraestrutura. E, enquanto isso, pedir ao judiciário que não implante o processo eletrônico em locais onde, sabidamente, tecnicamente, já se sabe que não tem, efetivamente, condições de suportar o processo eletrônico.